Olá pessoal, bom, vamos falar agora a respeito de uma pesquisa científica muito interessante sobre o tomilho. O tomilho é uma planta muito utilizada popularmente para fazer xarope, para tratar tosse, para tratar infecções nas vias respiratórias e é uma planta com atividade antimicrobiana muito boa, assim como o orégano, assim como o cravo, assim como a canela, assim como a melaleuca, assim como a alecrim e pimenta. São plantas muito interessantes com atividade antimicrobiana potentes. O tomilho tem atividade antiviral, o tomilho tem atividade antibacteriana e principalmente uma atividade antifúngica. Esta pesquisa foi uma pesquisa clínica em que a gente teve a participação de 83 pacientes com covid-19 e os pesquisadores testaram o efeito terapêutico do óleo essencial de tomilho nestes pacientes com covid-19. 83 pessoas com covid-19 foram selecionadas aleatoriamente divididas em dois grupos. Um grupo usou o tomilho, o 5ml do xarope e o óleo essencial 3 vezes ao dia durante 7 dias e o outro grupo usou o tratamento padrão já médico. Eles foram avaliados em relação aos resultados uma semana após o uso do tomilho. Vamos ver quais foram os resultados? Prestem bastante atenção. Os resultados uma semana depois de tomar o tomilho mostraram que há febre, tontura, tosse, falta de ar, que é a dispneia, dor muscular, dor de cabeça, anorexia, fraqueza e letargia, fadiga e dor na parede torácica foram significativamente reduzidos naquele grupo que usou o tomilho. Além disso, não para por aí, além disso, nitrogênio uréico no sangue, a contagem de neutrófilos e o cálcio, e de cálcio também foram reduzidos, diminuíram, mas a contagem de linfócitos aumentou significativamente, indicando aí o fortalecimento do sistema imunológico. Esta pesquisa clínica, randomizada, com a participação de 83 pacientes com Covid-19, ela conclui da seguinte forma. O tomilho é uma planta que tem elevadas propriedades antioxidantes já conhecidas, fortalece o sistema imunológico, induzindo a atividade antiviral, que é um efeito que pode reduzir os sintomas do coronavírus. Por isso, recomenda-se o uso do tomilho para reduzir os sintomas de Covid-19, O que a gente pode tirar de resultado positivo desta pesquisa é o uso do xarope de tomilho, o uso que já é feito há centenas, há milhares de anos, com resultado muito interessante, principalmente para o tratamento da tosse. Um grande abraço e até a próxima!